Quinta-feira, você tá vendo aí o... Soltou o trovômetro, agora tá rolando, você tá curtindo ao vivo. Daniel Guedes vai tentando arrancar, acabou o campo, a bandeira diz que a bola não saiu, Henrique. A bola é Santista com o Vecchio, tentativa do lançamento longo pra dentro da Grandiária, balbo é. Rodrigo abre na ponta, Daniel tentou lá pro meio da Grandiária, a bola faz. Daniel Guedes, já na Grandiária, procurou alguém, tentou rolar pra trás, Rodrigo olha só, Sobra, Michael, a bola, isso mal, veríssimo, de graça pro Clayson, daí pro Rodriguinho, armou, rolou pra chegada do Romero, a batida, corta, David Braz! Vem a bola alta, segunda trave, forte demais, Rodriguinho conseguiu dominar, bateu, Vanderlei! Defesaça do Vanderlei, saiu mal, Léo Cittadini, ela bola lançada, a Nara tenta tirar a zaga do Santos, Rodrigo vem, briga por ali. Olha o Romero, tentou cruzar, a bola bateu no Jean Mota, David Braz tira, ela fica ali. Tocou pro Jadson, dominou, tentou uma cavadinha na área, tira, veríssimo! Capete, marcado pelo Fagner, ele conseguiu cruzar, a bola vem alta, mais curtinha com o Rodrigo, ele girou, lançou pro meio da área, tocou de cabeça, Cássio! Lupa pelo picado da bola, mas seguiu com ela, bateu direto, Cássio! Pro Clayson aqui pelo lado esquerdo, já na Grandiária, bateu, rasante, tira, veríssimo! Bola pro Rodrigo, na ponta direita, olhou lá pro meio, cruzamento, tira, Henrique! Mas atrás ali o René Júnior, vai arriscar? Arriscou direto! Gol! Do Corinthians! René Júnior, na marca dos vinhos! Pelo Fagner, fez o corte, foi pro chão, viu o Marcafão? A cobrança do Léo Cittadini, bola lá na segunda, trave! Cássio subiu, passamento aberto lá pra Grandiária, a Sasha subiu, ajeitou, brigou, veríssimo! Tirou ali o baldeiro, Daniel Guedes, recebeu aqui na direita, lá vem cruzamento pro meio da Grandiária, o desvio pra fora! E lá vem o Santos, David Braz arrancou pro ataque, tocou, Léo Cittadini fez o corte, foi pro chão! Léo Cittadini vai tentar de novo a bola longa ali pelo meio da defesa, Balbuena rebateu! O Alisson na grande área, Daniel Guedes dominou, lá vem cruzamento, segunda trave! Romero Cittadini dominou, girou, procurou o espaço, tocou pro Vecchio, dividiu com ele! Recebeu o Romero, perna esquerda, lindo, corte, perna direita, batida, pra fora! Michael passou, foi pra cima do Alisson, olha a cobrança do Jadson, bola ali pro meio da grande área, o desvio! A bola vai embora do Romero, mas o Bandeira recebeu em ótima situação, lá vem cruzamento! E aí ele cruza mal! Tá aí a cobrança do Daniel Guedes, bola no meio da grande área, subiu, olha o Romero! Abri aqui na esquerda, lançamento pro Romero, posição legal, chegou na grande área, bateu pra fora! Mas não tava valendo, a posição do Romero era legal! Olha o cruzamento pro meio da grande área, faixa! Pra fora! Já na grande área, tocou pra trás, marcam pra fora! Lançamento do Vecchio pro meio da grande área, Balbuena ganhou, olha a sobra, Jamó! Vem a bola alta, subiu ali o Balbuena, a bola tá viva, Alisson tenta repor! De novo a bola no meio da grande área, a bola vai passando, o Sacha não domina, bate, rebate! Vai dar! Jamota tentou, conseguiu salvar, Rodrigo tocou no meio! Daniel Guedes escapou na direita, lá vem bola pro meio da grande área, Fagner! Empurra! Aí o Jamota, bola pro meio da grande área, tira de cabeça o Balbuena! Partiu camisa 20 do Santos, jogadinha ensaiada, subiu o Rodriguinho, não pegou o Lucas Veríssimo, vale o toque! A bola paga! Lá vem bola pra dentro da grande área, Balbuena tira! Vem pra David Braz, a pressão é do Santos, lá vem lançamento pro meio da grande área, a bola passou por todo mundo e foi embora! Lançamento pra dentro da grande área, Vecchio, Cássio! Jamota a cobra, bola bem alta no meio da grande área, o desvio do Veríssimo! Briga por ali o Rodrigo, e aí o árbitro vai dar falta do Veríssimo em cima do Gomes, que toca mal! Que graça por dentro, René Júnior, a batida, Vanda! Júnior, bola pro Arthur Gomes, arriscou o tiro de longe, Cássio! Atrás, Daniel Guedes, lá vem bola de novo pra dentro da grande área, sobe! Não deixou a bola sair, Fagner tira lá de trás, ih, rapaz, apagaram as torres aqui! Cai a energia elétrica aqui no estádio do Pacaembu! Bota a bola no chão, recomeça o jogo aqui no... Tenta partir pra cima da marcação, lindo lance, passou no meio de dois, foi pra área, cruzamento, desvio, pra fora! Ganhando o lance aqui pela direita, cruzamento, Vanderlei segurou, largou, já sobre o espaço, linda fita, bateu! Ativa aqui no Pacaembu! Lá vem a bola fechada, passou e foi embora! Tem a cobrança de escanteio, bola alta, aberta, subiu o Henrique, Rodriguinho, Vanderlei, olha só pra Balbuena! Balbuena! A Fagner corre atrás, lá vem cruzamento na grande área, Cássio deu um tapa, gol, tá aberto o Diogo!